O prefeito de Duca de Caxias, Alexandre Cardoso, e o vice-prefeito Lauri Vilar fizeram os sorteios nesta quarta-feira, 12 de outubro, cinco meses após as chuvas que caíram em Xerém dos primeiros 480 apartamentos do condomínio Bousano, destinados às vítimas do temporal e às famílias cadastradas no programa Minha Casa Minha Vida. Prefeito, como o senhor se sente cinco meses depois daquela tragédia de Xerém, senhor hoje entregando casas para essas pessoas simples que perderam tudo? Primeiro, é um trabalho de equipe, é um trabalho que tem aqui a mão da presidenta Dilma, do vice-governador Pesão, do governador Sérgio Cabral, de toda a equipe da prefeitura, desse povo, de todos que ajudaram a construir esse momento. Na verdade, o nosso trabalho foi juntar gente, foi fazer diferente e fazer principalmente com amor. Eu estou emocionado, essas senhoras que estão ganhando as suas casas, sabe, me aproximam mais de Deus, para Deus me dar mais força, Deus me dar mais sabedoria e agradecer principalmente a Deus, que me deu condição de ser prefeito da minha cidade e que está me dando condição de realizar esse sonho de muita gente. O prefeito, o senhor anunciou também agora aqui que, além da casa, o senhor vai conseguir comprar os móveis para as pessoas que perderam tudo, perderam cama, sofá, geladeira, perderam tudo. Na verdade, é um convênio com o governo do estado, nós vamos dar cinco mil reais a cada morador para que ele possa comprar seu móvel, sua geladeira, suas coisas para começar uma vida nova. Quando a gente fala uma nova Caxias, é uma nova vida para a Xerém. Ele cumpriu a palavra que ele deu sobre a moradia, o pessoal de Xerém, ele ainda falou mais assim, vem aqueles que querem vir para o apartamento, estou aqui à vontade para dar a casa para vocês. É um milagre muito grande, estou feliz por todos que contribuíram na parte da Prefeitura, da parte da Caixa Econômica e por todos que têm assento social. Nós agradecemos todos que contribuíram para que nós chegássemos até aqui para receber essa notícia boa de ser contemplado e logo, logo estar recebendo a chave do apartamento. Ele ajudou, cumpriu o que ele falou, então que ele continue sempre assim, tá? Que em nome de Jesus, que Deus abençoe ele. Participaram também da solenidade, realizada na Vila Olímpica do município, o deputado estadual Dica, o secretário de Planejamento, Habitação e Urbanismo, Luiz Edmundo, administração Sidney Guerra, assistência social e direitos humanos, Cláudia Peixoto, educação Marlúcio Gomes, esporte e lazer Gilberto Silva e a vereadora Juliana do Táxi, vice-presidente da Câmara Municipal. Música Música